Olá, sou o Hugo Vasconcelos, dono da QCurso Networks, eu tenho ministrado quase 300 cursos, a maioria na área de programação e esse aqui é mais um curso na área de programação, então é um curso de fechamento de PDV, na verdade foi um sistema que eu comecei fazendo que era um sistema simples de vendas, mas aí eu fui pegando algumas ideias dos alunos, também fui implementando algumas coisas e ele chegou a 5 módulos, então esse é o último módulo onde eu fecho, eu finalizo 100% o sistema e eu vou explicar para vocês o que vocês vão aprender nesse módulo aqui, como eu divido por módulos, por cursos, cada curso eu trabalho um conteúdo diferenciado mantendo aí é claro a mesma estrutura do sistema, só criando adaptações, você tem a possibilidade de acompanhar e de estudar de forma independente, de forma separada, porém eu não vou aconselhar vocês a acompanharem esse curso sem acompanhar os módulos anteriores exceto se você já tiver um conhecimento avançado aí na área, então caso você não tenha, eu não aconselho de forma alguma porque nós vimos alguns recursos aqui que são bastante avançados, vamos aqui fazer o seguinte, vou explicar para vocês basicamente o que eu mostro nesse módulo, nada além disso e é o conteúdo que vocês vão aprender aqui então dentro desse módulo primeiro eu faço alguns ajustes aqui nos cadastros de produtos, inserindo uma quantidade vendida para que nós possamos ter um controle de quantos os produtos estão sendo vendidos para que depois nós façamos, tem um relatório que eu vou mostrar para vocês para que eu saiba quais foram os produtos que foram mais vendidos dentro de um determinado período então eu consigo puxar com essas informações os produtos mais vendidos do mês ou produtos mais vendidos do mês anterior com base nisso eu posso montar uma gestão de estoque com níveis aqui e trabalhar em cima disso também implementei o código de barras para nós podermos buscar os produtos com base aí no código de barras então aqui, como que eu coloquei? nós colocamos um código e eu clico no botão novo e ele gera o código de barras com base nesse código que foi inserido aqui já existe as bibliotecas, tudo aqui dentro do VB para nós podermos instalar para poder criar esses códigos de barras aqui ele é feito basicamente com imagem aqui também tendo criado o código de barras eu vou inserir o produto e fazer o cadastro dele ok, eu já tenho até um código de barras que eu fiz aqui, que foi do último produto, esse bolinha tênis que eu tenho ele impresso, então vai ser mais fácil para mostrar para vocês aqui o funcionamento então ali nós fazemos os cadastros dos produtos, a gestão aqui de estoque continua igual vamos ter as entradas, saídas se eu não mexer as vendas também nós mexemos somente na tela e aqui eu tenho aqueles relatórios que eu falei os relatórios que eu acrescentei foi esse aqui, por exemplo, dos produtos mais vendidos então onde eu vou ter um pariativo aqui dos produtos que foram mais vendidos e eu posso verificar essa quantidade de vendas baseado aqui, por exemplo, em uma data e é o que eu falei, esse é um dos modelos que eu gero aqui de relatório mas como eu ensino e explico passo a passo, vocês podem gerar qualquer tipo aí de relatório que vocês desejarem então ele está falando aqui que nesse dia, que foi o dia 5, eu vendi na verdade dois produtos eu acabei de fazer aqui duas vendas, então foram aqui o kit pet, que foram 15 produtos vendidos dele foram duas vendas na verdade, 15 produtos kit pet e 13 shampoo pet então ele já me mostra aqui o grato mas eu posso, claro, vir aqui e buscar outras informações, né, trazendo aqui em outras datas então vamos colocar uma data, por exemplo, anterior ó, vou colocar do dia 1º do 11, mais de um mês, né, pouco mais de um mês, ó aí ele já me mostra aqui várias e várias informações eu vou ter até que aumentar o tamanho do meu relatório para conseguir visualizar aqui abaixo, ok lembrando que aqui você vai ter opção para imprimir, para trabalhar aqui com layout de impressão, por exemplo fazer aqui uma impressão dele em PDF, né, então são vários e vários recursos que você consegue aqui então perfeito, aqui abaixo nós temos o gráfico, né, e esse gráfico vai mostrar quais foram a quantidade de produtos ou quais produtos foram mais vendidos dentro daquele determinado mês então tudo isso é bem simples de fazer e aqui nós temos a outra opção que foi o relatório de vendas também por data, né então aqui eu tenho, por exemplo, o relatório onde eu posso buscar quais foram os funcionários que efetuaram aquelas vendas tá falando aqui que 100% das vendas foram feitas pelo usuário admin na data de hoje claro que se eu fizer um período maior, eu vou ter uma discrepância disso aqui, ó então nós vamos pegar um período não tão grande assim para não gerar muita informação pronto, só do dia 28 então do dia 28 a maioria foi feito aqui, ó, do dia 28 ao dia 5 pelo funcionário admin mas também teve outro funcionário que efetuou algumas vendas então esse tipo de comparações com gráfico de pizza é bem fácil de fazer e no mais aqui nós configuramos toda a tela de vendas aqui onde eu personalizei algumas informações, vou mostrar para vocês então aqui, né, na tela de vendas basicamente foram adaptadas a modificação visual mesmo nela né, eu entrei aqui com o campo de código de barras aonde, por exemplo, se eu solicitar um novo, né, nós temos a opção eu mantive ainda essa opção de inserir ele por aqui, ok, ó então você pode selecionar o produto através do combo box ou fazer a busca com base, fazer a consulta, como eu tinha dito, pelo código de barras nós vamos fazer já já ela aqui é, essa opção, se você quiser depois, você pode retirar ela uma vez que a leitura pelo código de barras no PDV é o mais utilizado, ok eu preferi, optei por manter os dois temos a seleção do cliente, a totalização de quantidade aqui, totais, subtotais, acrescentei desconto também e essas opções de troco que são comuns dentro aí do PDV quando eu começo a fazer uma venda vou colocar aqui, por exemplo, 3, 3 osso brinquedo então ele vai me mostrar aqui, totalização de estoque tudo que eu tenho, beleza cliquei para ele fazer, ele busca aqui o código de barras dele e já começa, então, a me mostrar os itens adicionados nessa venda atual quando eu inserir um outro vamos pegar aqui, por exemplo, o shampoo patch deixa eu ver qual a quantidade que eu tenho não, não tenho em estoque, então não vou vender ele vamos pegar o bebedouro mesmo quando eu inseri ele, vamos fazer aqui vamos vender 2 ele já atualiza automaticamente falando que o total, por enquanto desse produto é 40 e o subtotal, que é o que eu tinha vendido anteriormente é 45 então vai dar 40 mais 45 o subtotal aqui, no caso, vai aumentar agora para 95 a quantidade dele é insuficiente então vou vender só 1 só 1 vai dar 20 lá então vai dar 65 no subtotal beleza ele vai fazendo os cálculos aqui da forma correta você vai ter aqui a opção do desconto eu vou dar um desconto de 5 reais o total da compra vai ser 60 e eu fecho aqui, por exemplo falo que ele pagou com 70 vai ter um troco de 10 ok quando eu clicar aqui ele vai me gerar esse relatório com todas essas informações quais produtos foram comprados subtotal, claro essa questão visual tudo vocês vão poder melhorar então não foco tanto nisso que se eu ficar perdendo muito tempo editando relatório tudo isso o curso nunca acaba então aqui vocês podem melhorar a forma de distribuição dos componentes aqui a forma de distribuição até mesmo da tabela para que você consiga então aí melhorar essa parte visual do seu projeto a questão da busca pelo código de barras é muito simples eu vou começar aqui uma nova venda vou clicar aqui para ele gerar uma nova venda e vamos fazer o seguinte eu vou pressionar eu também mostrei alguns comandos ok porque dentro de um PDV eu vou pressionar por exemplo o CTRL 1 ele limpa aqui o código de barras e permite com que eu faça uma nova busca então se você não tiver mouse você consegue adaptar aqui e utilizar somente o teclado aqui eu tenho uma opção que eu tinha feito deixa eu ver se está até aberto aqui eu vou colocar o visor do telefone para vocês poderem ver e aqui eu tinha utilizado o Android Code Scanner eu não tenho a maquininha de verificação de código de barras então o que eu vou ter que fazer é utilizar esse scanner que eu tenho aqui para poder simular a máquina então eu vou fazer o seguinte eu primeiramente faço o seguinte clico para ele começar a fazer o scanner e clico onde eu quero que ele selecione o código de barras e eu vou apontar no canto direito aí está dando para vocês verem eu vou apontar no código de barras que eu tenho aqui de uma cola que eu peguei e eu cadastrei mesmo ela para aquela bolinha de tênis quando ele fizer a leitura lá perfeito ele já traz as informações e já carrega o produto aqui para mim então eu consigo efetuar também a venda daquele produto que foi buscado com base no código de barras então é bem fácil de fazer não tem muito segredo não e vocês vão aprender o passo a passo de como implementar essas informações implementar esses recursos dentro do seu PDV E aí E aí Obrigado.